Ponto fraco exposto. Novo local de extração reportado. Dirija-se a ele. Piloto automático programado. Destino. Inferno. Vamos! Ataquem! Granada! Atirem à vontade, homens! Acabem com eles! Bem-vindo, estranho. Você quer saber do seu destino? Queime, infiel! Baphomete receberá com toda a dor que você merece! Você não é digno de viver! Nem de Valhalla! Seu destino é o limbo! Não! Não! Por favor! Eu juro que eu não vou! Ah! Ele vai acabar com a gente! Corram! A fera tá solta! Me matar tudo vocês agora! Tua mira é tão ruim que nem a sua cara! Socorro! Socorro! Perdoa eu! Perdoa eu! Perdoa eu! Você parecia mais forte nas histórias que me contaram. Isso é tudo o que pode fazer? Puxa! E ainda te chamam de guerreiro! Eu dei uma olhada e achei umas coisas bem úteis. Vai lá ver se alguma coisa te interessa. Ah! Eu soube que ela se encontrava com o advogado e não contava pra ninguém. Os encontros eram uma extensão da consulta. Ele queria de qualquer jeito vencer na vida. Nem que pra isso precisasse comprar todo mundo. Nunca teve caráter, é verdade. Mas nesse mundo, isso não importa muito mesmo. E aí o Isso é O Sabem U E E Obrigado.